e a Divi proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de stakes e masternudes com uma carteira amigável e fácil de usar links na descrição hoje falaremos um pouco sobre a moeda Cardano e o staking sou um bitcone quer falar com vocês aí vão deixar seu like se inscreva no canal uma das minhas moedas favoritas a da Cardano abriu o sistema de staking você quer ganhar dinheiro vem comigo bora para o vídeo pessoal para a gente começar só um lembrete esse vídeo aqui não é um vídeo extremamente técnico é simplesmente um tutorial de como delegar uma pol e receber rendimentos de forma passiva através do stake a da Cardano tá então basicamente se você não conhece a moeda da ADA Cardano simplesmente ela é a moeda de posição número 12 no ranking geral do coin Market Cap é uma das minhas moedas favoritas ela tem um grande volume ela tem um grande Market Cap tá então é uma das moedas aí que tem um grande futuro pela frente simplesmente é uma moeda desenvolvida por cientistas e grandes pessoas aí na área de criptomoedas então é uma hora que você tem que ter atenção tá então basicamente para você tá comprando as a da Cardano para você negociando simplesmente é negociado em praticamente todas as maiores aqui gente do mundo tá principalmente aqui a Binance Pibit com com em Huobi Kraken então quase todas as exchanges fazem negociação aqui da a da Cardano tá então se você tá conhecida a da perna agora você pode procurar em qualquer exchange grande que você vai encontrar tá beleza Ivan eu tenho uma dúvida o que é steak tá é de forma não muito técnica basicamente steak é a POS proof of stake onde você vai delegar uma pool você vai holdar ou seja você vai guardar moedas em uma determinada carteira e você vai tá ganhando uma renda passiva aí conforme você vai recebendo aí é os rendimentos tá então é uma forma de você ganhar sem fazer nada você faz o investimento inicial na na moeda você compra a moeda você deixa ela guardada ela vai te render é steak tá rendimentos é mais ou menos o que é o sistema tradicional lá os os dividendos né na bolsa de valores os dividendos é basicamente isso tá então pessoal é estou aqui na 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 comemagem da Cardano para você ir até o website você vem aqui na website ó você vai cair diretamente no site da Cardano eu sempre falo para você pegar informações oficiais para você baixar carteira para você precisar qualquer coisa sobre a moeda vai no site oficial da moeda não tem lugar melhor tá vai no site oficial você vai encontrar tudo que você é necessita tá então para você localizar a carteira para você fazer o steak tá você vai vir aqui ó em individual e o roi o ar está essa carteira que a gente vai trabalhar e o tutorial vai ser em cima dessa carteira e o roi o Alex essa carteira aqui ó ela ela é uma extensão no navegador tá então você vai baixar a extensão primeiramente vai salvar sua chave privada vai salvar sua senha tá você tem que salvar suas informações lembrando se você perder a chave privada já era tá então você não pode perder como se isso fosse a senha mestre do seu banco tá então salve mais de um local pelo menos para você não ter surpresa aí no futuro beleza então eu vou abrir aqui a minha carteira e o roi no meu navegador tá então ó eu já estou delegando né eu já estou participando do steak tá então eu tenho aqui neste momento ó 8.463 três moedas dentro da minha carteira e o roi tá então esse é o valor que eu tenho de a da cardano beleza e para você tá é iniciando o seu steak primeiramente você tem que enviar suas moedas para carteira e o roi tá para sua carteira privada você vem aqui em receber e aqui vai estar o seu endereço tá para você tá recebendo beleza então você vem copiar seu endereço e envia as moedas aqui para carteira e o roi depois disso você vem aqui ó em lista de delegação e aqui ó ele vai te dar algumas poucos tá para você tá delegando a sua sua steak eu vou recomendar para vocês aqui ó a pool brasileira tá que é a brada então vocês venham aqui ó deixa em letra maiúscula escreve aqui ó brada e você vai localizar ficando aqui na lupinha a pool brasileira da da cardano tá eu não sei se tem mais poucos mais poucos brasileiras aqui mas eu conheço essa e essa aqui é a mais famosa tá então você vem aqui até a pulbrada e você vai clicar aqui ó em para você poder ver mais informações tá da brada se você é mais técnico se você é um programador se você conhece mais sobre a blockchain e aqui ó você vai delegar aqui a a o steak tá o meu aqui está apagado porque eu já estou na na a pulbrada então não dá para delegar de novo porque eu já estou nela tá mas esse botão aqui vai ficar verde para vocês simplesmente vocês vem aqui que quem delegate e só isso não precisa de fazer mais nada tá é um steak muito fácil muito simples e que vai estar rendendo para você renda passiva aí a cada cinco dias tá eu também tenho aqui algumas dúvidas que eu vou tá lendo para vocês que eu tenho certeza que você vai ter essa dúvida também beleza então aqui eu editei no bloco de de notas rapidinho tá é bem simples mas é bem informativa primeiramente quanto você recebe ao ano em rendimentos no steak da da cardano tá então quanto vou receber você vai ser bem média 4 a 6 porcento ao ano beleza esse rendimento aqui ele vai variar tá é mais basicamente entre 4 a 6 porcento ao ano tá não é um rendimento exorbitante não vai deixar você milionário em pouco tempo mas é uma renda renda passiva você não tá trabalhando para ganhar isso você não tá se esforçando você não tá gastando energia para ganhar isso então é um rendimento passivo você vai estar dormindo vai tá ganhando dinheiro quando recebo as recompensas tá na primeira vez que você delegar e ela morar 20 dias aqui tá aqui tá escrito errado é ver e ela morar 20 dias para receber depois disso a cada cinco dias tá então você delegou hoje daqui 20 dias você recebe sua primeira recompensa e aí por diante a cada cinco dias você vai receber suas moedinhas lá da da cardano aqui ó as adas são enviadas para polo não nunca saem da carteira tá muita gente tem medo de vai tá enviando a sua moeda para terceiros porque isso é muito arriscado quando você trabalha com steak as suas moedas não saem da sua carteira tá isso é o mais interessante do steak você vai ganhar rendimento de forma passiva na sua carteira privada ninguém tem acesso à sua carteira somente você tá ou seja é praticamente impossível que você seja roubado a não ser que alguém saiba da sua chave privada tá então é uma segurança muito legal aí no p o s você vai ganhar dinheiro sem tirar as moedas da sua carteira número 4 minhas adas ficam presas quando delego não você pode movê-las a qualquer momento mas assim que tira da carteira não recebe mais recompensas tá então basicamente é igual a todos os stakes você deixa na sua carteira você vai ganhando rendimentos em algum momento do ano algum momento do mês você precisa do dinheiro você precisa sacar suas moedas você saca e pronto não tem nenhum ela não fica presa tá você não deixa elas presas então você saca a qualquer momento você simplesmente vai perder o seu rendimento passivo e você vai receber suas moedas tá precisa deixar a carteira aberta não tá alguns stakes precisam deixar a carteira aberta tá no caso da da cardano eles desenvolveram um sistema para que não precisa deixar nada ligado então você vai lá delega e pronto nada mais precisa ficar ligado você fecha fecha sua carteira desliga o seu pc vai dormir e pronto vai estar trabalhando para você lá a o steak tá é por isso que tem a delegação você vai para uma pool de alguém que fez a configuração de uma pool dono de uma pool aquele cara vai deixar lá o vps ligado e você vai dormir tranquilamente receber o seu dinheiro de forma passiva então eu acho que essas cinco perguntas aqui são as mais pertinentes tá que vão tá ajudando você tirar suas dúvidas e é isso aí pessoal essa moeda sensacional é uma das grandes promessas tá ela tá com desenvolvimento muito grande faz mais de três anos que essa maneira sendo desenvolvida então não é brincadeira isso aqui é uma moeda sensacional uma das melhores do mercado na minha opinião tá obviamente tudo que tudo que é falado nesse canal é a minha opinião então ninguém é especialista ninguém é é perfeito ninguém tem informações 100% verdadeiras tá às vezes a gente erra mas aqui nesse canal é a minha opinião tá então na minha opinião a moeda cardano a da cardano é uma das melhores moedas aí do mercado então é isso venham até aqui a carteira de orói façam o download em vista de uma realizada cardano para você começar a ganhar o seu rendimento de forma passiva através de steak é isso aí pessoal muito obrigado para que você tenha gostado e é isso aí parte é nosso canal deixe seu like se inscreva no canal e o de sempre tá isso aí muito obrigado vá leu